Pois é, e vocês viram há pouco a grande mensagem e a filosofia da World Wrestling Federation através do campeão mundial D.I.P. E agora a sequência do nosso programa Caída de Creta, com 181 quilos, MANTU! Olha a fera aí de novo, olha a fera aí de novo, Bob Nel. É, realmente, você, eu falei para nós no início do programa, que realmente era um dos destaques, aí está. Ele vai enfrentar com 102 quilos, Phil Weaver. Portanto, quase 80 quilos a diferença de um para o outro. Supercat era a manchete, a grande jogada. A grande jogada é alugar um carro na Clean Car, onde é sempre fácil e agradável. Ligue 0800 151500, em todo o Brasil. Portanto, manda bala, está aí, ó. Olha no pé, não viu, assim, sai fora, sai fora, viu? Está aí o bonito agora, viu? Desmanchou o gigante lá, ó. Vem, bate, atropela, mas ele é muito forte, olha só. Se ele continuar assim, ele vai se machucar, viu, viu? É a mesma coisa que Marquerinho em cima de uma carreta, viu, velho? Vai para as cordas, o Guilherme, vamos ver o que ele faz, está o trapo escuridado. Esse cara é meio incente, é meio incente, bateu no paredão. Olha só, fez o rolê, virou, já está pranchado. Um, dois, três, ele soltou, brincou já, já brincou com o adversário. O Mantur soltou, não quis deixar, cortaram os três. Vai de novo o Guilherme, pegado nas cordas, passa, atropelado no cotovelo de ferro. Olha aí, ó. E o Mantur quer pegar o Waze ou o Ramon, toda hora fala o nome dele, hein? Que é outra parada também, né? É, galera, vai ser fácil. Olha só, ele vem no esmagamento de córner. Levo, vai fazer a prancha, o slam. E agora se bater em cima ali, ó. Aí, desmorou na mesa, ó. Desmorou na mesa, caiu a montanha. Dá mais uma chance a ele, está gritando lá, ó. O time cornequeiro. Saiu, fora o Guilherme agora. Debrou a cara o Mantur. Quem sabe, quem sabe. É, ainda ele se jogou. É igual o Taparel fazendo a defesa, fica fácil. Fica fácil. Aí não deu outra. Mais uma vitória, nossa. Aí, pois nossa não sua. Nossa. Aí está lá o Jimmy Cornetti, o Jimmy Corneteiro. Aí, todo mundo contra, claro, né? É uma chamanta. Aí está gritando o nome do Razor Ramon. Está fazendo um desafio a Razor Ramon. É, está gritando o nome do 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 Razor Ramon. Obrigado.